Boa tarde, Marcele Morso. Boa tarde, meus amores. Como é bom estar com vocês. Mas deixa eu começar o programa de hoje mostrando o nosso cenário que está prontinho para dar boas-vindas a 2023. É isso mesmo. Eu já aproveito para mandar um beijo bem gostoso para a Daphne que comanda a louca por balões. Olha só que bacana. Que deixou o Com Você ainda mais lindo. O Instagram dela é o arroba louca por balões. JP, viu? Arroba louca por balões. JP. E para desejar um 2023 rico em todos os segmentos da sua vida nós convidamos também a garota espelhada da Imaginar-te.